O curso de avaliação e intervenção socioprofissional realizado pela Colmeia surge para aumentar o número das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, assim como a sua integração. A formação que decorre na cidade da praia tem por finalidade capacitar os profissionais e instituições que lidam com este público-alvo. Esses públicos com deficiência estão em menor número no mercado de trabalho. Então, o que nós queremos fazer agora é trabalhar não só a sensibilização, mas dar fermentas a estas instituições e estes formados, no sentido de estarem aptos, saírem daqui com alguma valência para dar resposta a este público-alvo. Segundo a presidente da Colmeia, ainda há muitos desafios por cumprir a nível da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, devido à complexidade que se enfrenta nesta área. Há várias respostas que precisam ser dadas e desafios porque nós temos técnicos em menor número no mercado de trabalho para dar resposta e temos casos que precisam ser avaliados primeiro para estarem aptos. Cabo Verde, em matéria da inclusão, nós estamos a dar os primeiros passos. É uma área que tem bastante complexidade e que os atores precisam trabalhar articuladas e juntos para que as pessoas com deficiência sintam que estão incluídas na sociedade. A formação decorre durante este mês e tem a duração de 50 horas. Com cinco anos de existência, a Colmeia vem trabalhando sobretudo no processo da inclusão das pessoas com deficiência no país.